Olá, meus caros experts! Tudo bem com você? Quem fala aqui é o professor Grimmie Pretti. Eu falo em nome da JusExpert, site esse criado pelo professor Rodrigo, em que nós temos o melhor curso de perícia grafotécnica do Brasil. Sério, pode comparar, pessoal. Pega o nosso curso, todos os nossos upgrades que nós fazemos, todos os nossos bônus, tudo aquilo que vale acrescentar, e especialmente a nossa assessoria. E isso, gente, nós damos assessoria, e não é por terceiros, não, é pelo professor aqui mesmo, por mim, pelo professor Rodrigo, pela nossa equipe. E, claro, que um aluno vai ajudando o outro, um que tenha mais experiência, é uma troca riquíssima de conhecimento, pessoal. Então, você que quer ter acesso ao melhor curso de perícia do Brasil, venha, jusexpert.com, é o nosso site, e também nas nossas plataformas digitais, né, pessoal? Como o Facebook, nós temos também o YouTube, nós temos o Instagram, em que nós temos formas de conversar com você. muitas vezes podemos estar longe, né, gente? Fisicamente, de distância, mas nós estamos juntos, né? Quantas pessoas que estão tão perto, mas estão tão longe, não é verdade? Nós não. Nós podemos estar distantes fisicamente. Eu estou em São Paulo, você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Tem alunos que estão fazendo os cursos, que já fizeram, que estão fora do Brasil, não é? Porque é até uma maneira, pessoal, do aluno se sentir ainda brasileiro, sabe? E pode trabalhar, claro, porque você trabalha de forma digital, só fica atento ao fuso horário, mande as petições, mande o laudo, não tem problema nenhum. Interessante, não é? Interessantíssimo isso. Bom, qual o tema da aula de hoje, né? Quais os primeiros passos que a pessoa tem que fazer quando ela é nomeada? Eu vou responder essa pergunta, só espero um pouquinho, mas como é nosso padrão, né, pessoal? Eu gosto sempre de colocar aqui, a atividade dos nossos alunos, o trabalho dos nossos alunos. Então, lá vai aqui. Olha que bacana aqui, pessoal, o caso do Samuel. Olha só. O caso apresentado aqui pelo Samuel, pessoal, ele fez aqui imagens, tudo bem? E muito bacana, da coleta da assinatura da pessoa. Então, a senhora aqui que está sendo apresentada, que, obviamente, nós não vamos dizer o nome, mas o nome aqui da pessoa, ela está sentada, pode ver que ela fez tanto sentada, está vendo ali, ó, como também fora da cadeira, está bem? Então, você vê duas imagens. Professor, quantas assinaturas é importante colher da pessoa? Gente, não existe, veja, na área de perícia grafotécnica, grava uma coisa, não existe nada, absolutamente nada absoluto. É relativo, vai depender. Se uma pessoa dessa, por exemplo, tem prática para escrever, tem uma certa, vamos dizer assim, um hábito de escrita, você pede umas 10 assinaturas, não vai ter problema? Mas se a pessoa tem uma dificuldade gigantesca de escrever, 5 assinaturas está ótimo, entendeu, pessoal? Então, não é falar assim, eu vejo muitos colegas meus, né, também perigos, não, tem que pedir 50 assinaturas. Meu, tem pessoas que não conseguem, teve um AVC, filho, e logo a pessoa não consegue nem escrever direito. Ou a pessoa está com problema de saúde, ou a pessoa, enfim, tem vários motivos, tem que analisar cada caso. Mas coloque um parâmetro, vai, em torno aí de 10 assinaturas, tá bom? Mas depende do caso. Tá bom, pessoal? Então é importante que vocês tenham essa consciência. O Samuel aqui, muito atentamente, o que ele fez aqui? Ele fez tanto a assinatura colhida sentada, como também de pé, tá bom? Então, bem interessante, parabéns aqui ao Samuel, sempre um parceiro, um irmão, e eu fico muito feliz com o crescimento dos nossos alunos, né, pessoal? Porque uma vez que você faz a perícia grafotécnica, o curso, você cria o quê? Você tem esperança. A última coisa que podem, que nunca, gente, que nunca vão tirar de você é a esperança. Podem tirar tudo de você, seus bens materiais, mas a tua esperança jamais poderão tirar. Tudo bem? Até mesmo, podem tirar até mesmo a minha liberdade, mas nunca vão tirar a minha esperança, porque minha mente é capaz de ir em qualquer lugar do universo, não apenas no mundo, mas do universo. Então pense nisso, tá bom? Bom, quais são os primeiros passos quando nomeado? Bom, primeiramente, bate um frio na barriga danado, né, gente? A pessoa, a pessoa, ela faz um curso, aí o nosso curso, Jus Experts, aí ela pega o certificado, aí ela começa a fazer o cadastro nos tribunais, tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom? Na sequência, e aí ela é nomeada. Aí bate o desespero, que é totalmente normal. Gente, a primeira coisa a fazer, você tem que tomar agora as atitudes que você estava esperando. Então, a primeira coisa a fazer é ligar na vara, aqui de nomeou. E, normalmente, quando você for ligar, ligue na parte da tarde, porque até a hora do almoço eles não atendem, tudo bem? Então, não é que eles não atendem, é que eles só atendem ao público depois do almoço. Na parte da manhã, eles ficam fazendo trabalhos administrativos, internos, tudo bem? Aí você liga depois do almoço, se identifica como perito, como perita, e aí você fala que foi nomeado no processo, e que você gostaria de saber qual que é o procedimento a ser adotado, porque cada vara, gente, via de regra, adota um sistema. Eu sei que tem uma lei nacional, tem um processo nacional, eu sou advogado, eu sei o que eu estou falando, mas cada vara adota um estilo, pessoal. Cada vara segue conforme o juiz determina. Então, é por isso que eu falo, ligue na vara, se identifique com um perito, que você gostaria de ter acesso ao processo, como é que você faz, aí vão te dar um login e uma senha, aí você vai ter acesso ao PDF do processo, lá estarão as assinaturas, ou seja, o que está sendo questionado, as assinaturas da pessoa e as supostas que não são dela. E aí você, aí sim é o momento de você entrar em contato conosco. Professor, eu recebi as assinaturas, estão aqui. Aí eu sempre pergunto, qual que é a sua opinião sobre essa assinatura? Porque eu olho, eu já tenho a minha opinião, mas eu não quero te influenciar, eu quero saber se você aprendeu. Aí eu te falo o que você acha dessas assinaturas. Ah, professor, para mim é falsa, por isso, 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 para mim é verdadeira, por isso, isso, isso. Aí eu falo, olha, eu sigo a mesma linha que você está falando, é isso mesmo, ou eu não sigo a tua linha, para mim é o contrário, por isso, isso, isso. E aí chegamos numa conclusão, se você achar que realmente se você achar que realmente aquela assinatura é ou não é daquela pessoa, a opinião é sua e eu vou respeitar, então, fundamente da forma que você encontrar. E aí você faz o laudo, manda para nós, eu corrijo o teu laudo, tá certo? Muitas vezes eu mando o laudo assim, está de acordo, você seguiu o nosso padrão, meus parabéns, pode mandar, ou eu falo, refaça aqui, refaça ali, mude ali, como se fosse o trabalho de uma escola mesmo. Aí você manda para o tribunal pronto e ele espera uns 15, 20 dias, liga novamente para a vara e verifica a possibilidade de levantamento daqueles honorários. É porque, a depender, gente, da justiça gratuita ou não, o que nós pairamos aqui? Tenta sempre dar aquela chorada, entendeu? Para o diretor da vara. Olha, tem como liberar o alvarado de pagamento porque eu estou precisando receber, sabe? É um valor que iria me ajudar bastante nesse momento, tem como o senhor me ajudar? Sabe, gente, com jeitinho, eu já vi muitos bons alunos, pessoal, muitos bons alunos e alunas, né? Ih, deu pau no cabelo aqui, tá certo? Eu já vi muitos bons alunos e alunas, mas são extremamente bravos, sabe, gente, turrões e briga com o cartorário porque ele não liberou o alvarado. Não é assim que se faz, pessoal, não é assim que se faz. Tudo bem? Você necessariamente tem que ter o quê? Bom senso. Perfeito, gente? E esses são os primeiros passos que a gente faz quando somos nomeados. Você vê como o nosso curso é prático, pessoal? É assim que eu ensino você. Quer saber mais? Jusexpert.com Muito obrigado. Júlio. Júlio. A CIDADE NO BRASIL